Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do meu parto. No ano de 2011, durante a construção da nossa casa, eu criei um blog chamado A Casinha da Dani e do João. E durante a construção, então, cada etapa nova, cada novidade, eu sempre postava para vocês aqui no blog. Em janeiro de 2012, aconteceu o nosso casamento. E desde então, nós estamos morando aqui na nossa casa nova, que já não é mais tão nova assim, mas enfim, é a nossa casa. E depois do casamento, eu acho que fiz uma ou duas postagens e de lá para cá não alimentei mais o blog. Então, a partir de agora, eu pretendo retomar o blog, conforme o meu tempo me permitir. E para complementar o blog, eu pretendo gravar vídeos, colocar no YouTube e disponibilizar no blog também. Então, para começar essa nova etapa, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso quarto. O nosso quarto não tem nada de mais assim. No último ano, nós ganhamos a cortina aqui do quarto, colocamos um papel de parede, compramos uma cabeceira para a nossa cama, uns tapetes, porque no começo, havia apenas a nossa cama aqui no quarto. Então, ele foi tomando um pouquinho mais de forma de um ano para cá, sim. Então, agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais dos detalhes do quarto e eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, essa então é a nossa cama. Ela é uma cama tamanho Queen. Aí, tem o papel de parede, que nós colocamos só há pouco tempo. Já já eu falo para vocês onde nós compramos. Temos aí o quimiotrador. A cortina, que foi o presente da minha mãe. Olhando agora no outro sentido, nós temos uma pequena televisão. E aí, essa porta dá para o nosso closet. Lendo então de um outro lado, nós temos o closet e aí a porta do nosso banheiro. Então, assim, como vocês podem ver, não tem nada de mais. Nós não temos nenhum móvel assim do lado da cama e tal. É só a cama mesmo, ao menos por enquanto. O papel de parede e tal. Temos também dois tapetinhos, né, do lado da cama. Como é para mostrar o quarto como ele é, do lado aqui onde o João dorme, fica a cama da Luma, que é a nossa chih tzu. E aqui ao meu lado da cama também tem um tapetinho. E uma outra caminha que seria a cama da Malu, que é a minha York. Mas, na verdade, vou contar para vocês. O lugar onde a Malu dorme é aí. Aí mesmo, em cima do meu travesseiro. Em cima da minha cabeça. Essa cortina, então, meninas, foi a minha mãe que nos deu. E ela mandou fazer na Arte Classe Atelier, aqui de Pinhãozinho, na cidade perto da nossa. O que eu queria mostrar para vocês é esse detalhe das ponteiras da cortina. Não sei se a ponteira é o mesmo nome, eu acho que sim. Que é bem bonito e dá um detalhe bem especial para curtir. Estou tentando mostrar um pouquinho mais de perto. Ela é bem bonita e tem estrada ao redor. Bem legal. Então, aí ficou ar-condicionado. Aqui vocês podem ver. O papel de parede. Faz uns dias aí que nós colocamos, na verdade, nós encomendamos em um site da internet. E foi o João mesmo que aplicou. E essa, então, é a nossa cabeceira. Eu queria muito esse modelo de cabeceira. E aí eu já conto para vocês aonde que nós conseguimos encontrar. Ah, eu quero mostrar para vocês também a sacada aqui do nosso quarto, que tem uma vista bem legal para a cidade. Esse chaveirinho foi minha mãe que fez. Bom, e abrindo, então, aqui a porta. Essa é a vista que nós temos para a cidade. Bom, pessoal, então, assim, apenas a título de curiosidade, caso alguém de vocês tenha ficado interessado em encomendar o papel de parede igual, parecido com o nosso, uma cabeceira desse modelo, vou falar primeiro sobre o papel de parede. Esse papel de parede nós encomendamos no site papéis-e-parede.com.br. Eu até peguei a caixa aqui para mostrar para vocês, para não passar a informação errada. Mas foi esse site, veio nessa caixa mesmo, é papéis-e-parede.com.br. É um preço bem em conta, assim, você compra quantos rolos forem necessários para a parede que você vai aplicar. O próprio site ajuda a fazer a medição, digamos assim, de quantos rolos você vai precisar. Até no nosso caso, acabou sobrando, porque nós, durante a colocação, uma folha não deu certo, e nós tivemos que encomendar mais, e aí acabou sobrando. Quanto à aplicação, vem as instruções junto para você saber como faz para aplicar certinho. Confesso para vocês, assim, que não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é impossível. Na verdade, eu só auxiliei, assim, um pouquinho, mas foi o João quem colocou o papel de parede. E, enfim, não foi tão fácil, mas deu certo. Quero falar para vocês também sobre a cabeceira da cama. Eu vou falar sobre ela, porque eu queria muito uma cabeceira desse modelo, e por aqui nós não encontramos, aqui por perto da nossa cidade, então nós procuramos na internet. Nós acabamos encontrando, eu encontrei, na verdade, no blog da Nina Secrets. Ela comprou nesse mesmo site, foi por indicação dela que eu acabei acessando esse site. Até peguei a notinha aqui para falar para vocês bem certinho o quanto foi pago, mas foi no site da Mobly. Será que é assim que fala? Acho que é. Mobly Comércio Varejista Limitado. Então tem o site lá da Mobly, e nós compramos, tem aqui o valor, o modelo dela é o seguinte, é cabeceira, 1,60, né, que é para... É bem certinho a medida da cama queen, aí tem para cama casal e para king size também. Mas a nossa é 1,60, que é para queen, Imperatriz Branca Simbal. Simbal, simbal, enfim, esse é o modelo. Nós pagamos R$429,00 na cabeceira e aí mais o frete. Eu sei que deu uns R$500,00 e poucos pela cabeceira. Eu achei que valeu muito a pena, assim, ela é muito bonita mesmo, adorei do jeito que eu imaginava. E foi o João também que instalou. Deu um pouquinho de trabalho, mas nada impossível, deu super certo e, enfim, eu adoro ela. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Para você que está vendo o vídeo não por meio do blog, convido você para acessar também o nosso blog. O título do blog é A Casinha da Dani de João, mas para acessar é o seguinte, daniejoaocarlos.blogspot.com, tá? Então vou repetir aqui, daniejoaocarlos.blogspot.com. Se você, não sei, está construindo, talvez quer alguma ideia, né, para a sua casa, eu me lembro que na época da nossa construção, eu buscava muitas ideias, assim, na internet e consegui muitas dicas e tal por meio de blogs. Então, quem sabe, seja interessante você dar uma passadinha por lá. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, segue nosso blog, se inscreva no canal. E eu desejo para você tudo de bom e até o próximo vídeo.